Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcanti e esse é o canal Zero Tabu. Olha quem eu consegui trazer hoje aqui no canal, que vocês tanto me pedem, você não faz ideia. Fede o pouco, pede? Pessoal me pede, grava com a Clara, por favor, não sei o que. Estou aqui, gente. Consegui. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por ter vindo no canal. Inclusive vai ter vídeo com a Rafa também lá no meu canal. É, já vai lá no canal dela, as Claras, eu vou deixar aqui na descrição também, porque já vai ter vídeo meu lá. Primeiramente, né, para as poucas pessoas que não te conhecem, né, porque provavelmente todo mundo que está no meu canal te conhece, porque é a mesma vibe, né, conta como você chegou no YouTube, sobre como você foi para o Big Brother e etc. Bom, eu fui parar no Big Brother por uma brincadeira de me inscrever, assim, tipo, meu irmão falou, eu aposto que se você se inscrever, você vai ser chamada. Eu nunca tive interesse de entrar, não assistia nada. E aí eu me inscrevi, fui fazendo as seletivas, quando eu vi os caras, tipo, e aí, você vai hoje? Eu falei, tá bom, vou, fui. Caramba! E o YouTube foi depois do Big Brother, né, como eu sempre trabalhei como cangirl, eu já tinha esse histórico com sexo e também, né, gosto de fazer, né, tem propriedade para falar. Aí eu resolvi fazer um canal, assim, que falasse mais abertamente sobre o assunto, porque eu achava que não existia nenhum no YouTube que as pessoas realmente falassem 100% abertamente. É, abertamente, muitas pessoas falam que eu falo muito travada, né. Real, isso que eu reparei no seu canal, a primeira coisa que eu reparei, e adorei, porque eu não gosto desses termos muito técnicos, eu gosto de ver as pessoas sendo... Não, eu gosto, tipo, de falar palavrão. Isso, essa é espontânea, né. Exatamente. Eu gosto disso também, e por isso o teu canal foi tão diferente do normal e tal. E você era cangirl, então, antes de entrar por Big Brother. Ah, fui por 11 anos. 11 anos, gente. É, muita experiência no negócio. E quando você foi pro Big Brother, essa exposição te atrapalhou em alguma coisa? Eu acho que não. Acho que até hoje, eu sempre, desde antes do Big Brother, sempre fui uma pessoa que gostei muito de me expor. Na época eu tinha Fotolog, Orkut e tudo, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de aparecer. Aham. Então, pra mim, não teve problema. Até quando eu entrei lá, eu pensei, tipo, ai, será que eu conto pro pessoal da casa? Será que eu não conto? Tipo, obviamente que eu sabia que fora todo mundo já sabia. Aí eu falei, foda-se, vou falar quem eu sou. É até bom que chamou atenção pra caramba. Se gostar gostou, se não gostar, foda-se. E foi a pessoa, na minha opinião, né, naquela edição, foi a pessoa que mais chamou atenção. Porque além de você falar, você foi muito espontânea. Você, tipo, foda-se, você é o que eu sou, e tô nem aí. E isso é muito raro lá. Fui 100% eu mesmo. Todo mundo vai com aquela coisa de, tipo, meu Deus, eu tenho que jogar, eu tenho que fazer isso pra poder ganhar no final. E depois, mesmo assim, você não sofreu preconceito? Ah, isso é sempre, né? Sofri antes, durante, depois. Meu Deus! Sempre sofri muito preconceito, mas eu aprendi a lidar com isso desde muito nova. Porque eu comecei com 18 anos. Aí, eu tinha um namorado na época, e ele falou pra mim, se você começar a ficar famosa no site, você sabe que você vai começar a sofrer as consequências disso, né? Você tá preparada? É isso que você quer mesmo? Eu falei, tô, é isso que eu quero. E se eu for entrar nessa, eu quero ser a melhor. E aí, eu entrei, tipo, trabalhava pra caralho, fui a melhor do site. E aí, tipo, isso pra mim valia mais a pena do que ficar me preocupando com quem que tava cuidando da minha vida. Às vezes, eu olhava e falava, meu, quem é essa menina do rolê tá falando da minha vida? Tá ganhando mais do que todo mundo. Olha a vida dela e olha a minha. E ainda tô aqui fazendo o que eu gosto, ganhando muito dinheiro pra isso. Né? Então, tipo... E tinha as próprias meninas do site que ficavam com inveja e ainda queriam te fuder mesmo. Queriam te fuder mesmo, né? Queriam te fuder tudo. Nossa, cara, mulher complicada. Era um pesadelo, assim, na época, era foda. E eu vi, agora ela tá com uma série no canal dela que ela tá contando desde o começo. Desde o começo. E eu fiquei passada com as histórias de, tipo... É uma querendo passar a perna na outra. Em vez de uma se ajudar, né? E todo mundo ficar feliz, não. Viu que você cresceu e já quer te derrubar. É, mas mulher, né? Infelizmente, as mulheres ainda são assim, em tudo. Acabou que elas conseguiram o contrário, né? Você ficou cada vez mais famosa e foi para o Big Brother. E pousou para a Playboy. Foi para a Sexy. Não? Foi para a Sexy com aquela menina, né? Não, foi sozinha. E aquelas fotos com aquela menina? Eu fiz foto com a Vanessa, mas foi para o paparazzo. Ah, não foi nua, só foi sensual. Não, foi sensual. Ah, e eu crente, crente que não tinha conseguido ver as fotos completas, já tava desesperada. Meu Deus, eu quero essas fotos. Não, não foi. Só foi sensual, então. Então não perdi nada. Não, tá em dia. Tá em dia. E agora, você tá casada, né? Com filhinho. Como é que tá a vida agora? Bom, eu sou casada, já vai fazer três anos. E, ai, tá muito maravilhosa. Eu amo ser mãe, é a melhor parte da minha vida. Sério? Eu tenho dois filhos, na verdade. Um de seis e um de dez meses. E o meu marido também é maravilhoso. Tem o maior orgulho de mim. E isso, pra mim, é o mais importante. Claro. Que as pessoas que eu amo, me respeitem e tenham orgulho de mim. Exatamente. O resto, foda-se. Isso, é isso que eu falo pra todas as mulheres. Foda-se, entendeu? Você tem que ser o que você é. E quem gostar de você, assim, é porque gosta de você. E essa é boa, gente, se expor, porque a gente sabe que quem chega e quer ser nosso amigo, realmente quer ser amigo, porque gosta da gente. Isso mesmo. Não rola a falsidade. Porque uma pessoa que não aguenta uma pessoa, por exemplo, que se expõe igual você, que se expõe igual a mim, ela não vai conseguir ser nossa amiga. Acaba selecionando mais e acaba tendo melhores amigos. Eu até falava isso pro meu marido, que ele odeia se expor. Mas quando a gente acabou se expondo no YouTube, deu super certo. Porque todo mundo que ficou perto da gente, continuou sendo nosso amigo, são pessoas, né, mente aberta, pessoas legais. Então, acaba que deu certo, né, no final. Exatamente. Por exemplo, eu tenho amigas que são cangros e etc. E elas me contam muitas coisas, assim, bem diferentes que os caras pedem. Quais foram as coisas, assim, mais diferentes que te pediram, né? Ai, existe muito cara bizarro, meu. Principalmente eu tô do chão. Eles pedem muita coisa estranha. Tem cara que pede só pra ficar com a câmera no pé, e fica, tipo, só olhando o pé por horas. Já teve cara que pediu pra eu me ver dormir. Meu Deus! Eles é aquele psicopata que tem que te olhar. Cara que pede pra ver comer, fazer xixi, cocô. Xixi e cocô eu acho que é o mais comum que acontece. Xixi eu já fiz na câmera. Mas eu pedi muita grana pro cara. Eu falei, se você mandar uma gorjeta muito grande... Ah, pode dar gorjeta, tipo... É porque o site, né... No site que eu tava, podia. O site você vai, né, ganhando com o tempo, né? Mas aí ele pode te dar mais. Tem, tem uns que podem. Ai, que legal isso. Aí pode dar pra... Mas tem muito cara bizarro, assim, que pede umas coisas muito estranhas. Pede pra ficar assistindo eles também, tipo, se torturando. Ah, eles se torturando? Aham, e você lá só... É bom ter menos trabalho, né? É bem tranquilo. Tudo que você imaginar, já pediram. Eu acho que tem muita menina que tem medo de entrar, porque acha que, sei lá, o Chara já queria fuder com elas, né? Ah, eu era muito chata. Desde o começo, sempre eu falei, meu, se eu não colocar limite, eu vou ser essas meninas que fazem qualquer coisa com dinheiro. Tem que fazer o que você gosta. E eu fazia o que eu gostava. Tanto é que eu consegui ficar 11 anos nisso, né? É, e fica muito mais natural quando você faz o que você gosta, o cara volta, né? Ele vê que você gosta do negócio. Exatamente. Eu nunca daria certo como cangirl, porque eu não sei fazer coisas na câmera. Mas você falou que você gosta de dominar, tem muito cara que gosta. É, mas eu gosto, assim, entendeu? Na real, dar uns tapões na cara, assim. Como é que eu vou dar um tapão na cara do... Entende? Eu ia ficar muito perdida. Eu ia ficar, gente, o que eu vou fazer? Ah, eles gostam de ficar xingando. Tem uns até que pedem pra fingir que tá batendo. Eu ia começar a rir. É, eu tenho esse problema. Você não ria, não? Ria, às vezes eu tinha que tirar a minha cara da câmera pra dar risada. O finge que tá batendo, você bate no ar. Eu tive uma amiga que o cara pediu pra ela, sei lá, enforcar o urso, sabe? É, eles pedem, eles pedem essas coisas. Aí eu imaginei lá enforcando o urso, eu ia morrer. Você tem um ursinho aí, às vezes, tipo, pede pra ficar sentando no urso. É muita bizarrice. Tá vendo que eu fazia na infância, eu já ia dar dinheiro. Com certeza, ia dar bastante. Ah, eu adorei. E esse risco da exposição ocorre, tipo, da pessoa, tipo, conseguir gravar um vídeo teu e botar na internet. Sempre rolou isso, sempre rolou. Que povinho, filho da puta, cara. Até dá pra tirar, tipo, eu já pensei em pedir pra tirar, mesmo porque eu ainda tô num site que tá vendendo vídeo, então eu tô perdendo dinheiro, né? Mas, nossa, é tanto vídeo já meu que tem que dá até preguiça. Se alguém quiser fazer esse trabalho pra mim, escoltar. Chega lá, denunciar, porque já facilita. Não, você manda e-mail pro site, tipo, Xvideos, assim, você manda e-mail na hora eles tiram. Ah, é? Não é bem fácil de tirar, mas, nossa, tá preguiça de mandar de todos. E quando você vende, você acaba perdendo dinheiro. Tipo, aí, principalmente de menina que tem medo, assim, da exposição, aí que eles vão mesmo, né? Tem muita mulher que vai lá e grava e coloca só pra, tipo, ai, se eu vazar o vídeo dela, ela vai parar de trabalhar e não vai mais ter concorrência. E não acontece, né? Porque aí ela já pensa, agora já foi mesmo? Aí já começa a mostrar o rosto. Exatamente. Já começa a aloprar. No meu caso, né, nunca liguei, não. Você sempre mostrou o rosto, né? Sempre, sempre. Nossa, isso é difícil também no site. Que eu vejo que a maioria lá usa máscara ou põe fotos sem rosto, assim. Sempre mostrei em tudo. Até porque as tatuagens também. No começo eu não tinha tanta tatuagem, né? Mas já tinha algumas. Entendi. E aí entrega bastante. No meu caso, se eu ficasse pelada, já todo mundo ia saber, olha, Rafael. É, hoje em dia, se eu quisesse esconder alguma coisa com tanta tatuagem, não tem. Só se eu colasse minha cara no corpo de outra pessoa. Já faz igual o Dória, já fica lá como. Exatamente. Não, gente, aquilo ali foi uma montagem. Já fiz demência. Eu o quê? Exatamente. Quem nunca. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta aqui. Já vai se inscrevendo no canal. E se inscreve no canal da Clara. Vai lá assistir o vídeo. E tá muito bom o canal dela com esse negócio dessas histórias aí. Vocês sabem desde o início, nos mínimos detalhes. Tá contando tudo lá. Coisa que ela não conta aqui, ela conta lá. Então tem que ir lá pra ver, gente. Tá maravilhoso. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.